Olá, a edição de hoje começa falando sobre o trânsito na capital paraense. A partir da próxima sexta-feira, a Avenida Almirante Barroso, uma das principais vias de escoamento do trânsito de Belém, contará com ônibus expresso. O tráfego desses veículos faz parte do projeto BRT. Os ônibus circularão pela avenida dentro das canaletas exclusivas do BRT. Ao todo serão 18 linhas a transitar pela via expressa. Nós tivemos concluído agora a infraestrutura do BRT. Então, para se utilizar dessa faixa exclusiva que será do futuro BRT, nós tínhamos que operacionalizá-la. O objetivo maior nesse momento, além da utilização, é reduzir o tempo de deslocamento da população com origem nas áreas de expansão da cidade, na BR-316 e na Augusto Montenegro. O sistema irá funcionar assim. A parada dos ônibus que vêm da BR-316 antes do entroncamento será no shopping Castanheira. Na Augusto Montenegro, a última parada antes do ônibus virar expresso é próxima ao posto de saúde. Em São Braz, a primeira parada dos ônibus que saem da canaleta é a Escola Bem-Vinda de França Messias. De lá, os veículos seguem pela José Bonifácio para ter acesso a governador Zemalcher e então seguem destino com rota normal pelo centro da cidade. No sentido centro-bairro, a última parada é em São Braz antes da canaleta que fica no abrigo localizado na Baia Segregada próximo ao mercado. Quem optar pela linha expressa deverá entender que não haverá paradas para embarque e desembarque durante todo o percurso. A estimativa da CEMOB é que pelo menos 15 mil pessoas sejam beneficiadas com a redução de cerca de 20 minutos no tempo de viagem. Precisamos da colaboração da imprensa, dos líderes comunitários e estamos indo para a origem dessas linhas para tentar esclarecer, mas o veículo será identificado no seu para-brisa vai estar expresso, na sua lateral expresso. Esse expresso, ratificando, ele é ao longo da Almirante Barroso onde está a canaleta do BRT já pronta. Também a partir do dia 31, a ciclofaixa do corredor exclusivo será ativada. E nesta manhã, professores municipais de Benevidos na região metropolitana de Belém realizaram uma manifestação no quilômetro 18 da BR-316 na estrada de Benfica. A pista foi parcialmente fechada com pneus e entulhos queimados. O protesto teve início às 6 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal negociou com os manifestantes e conseguiu a liberação de uma pista. Os professores esperam uma posição da Prefeitura Municipal sobre as reivindicações. As redes sociais têm atraído cada vez mais adeptos. Por meio delas, as pessoas agendam compromissos, matam a saudade dos amigos e da família, encontram empregos. Enfim, são muitas as vantagens, mas o excesso de exposição pode trazer sérios prejuízos. Twitter, Facebook, Skype, WhatsApp, MySpace e Instagram são muitas as redes sociais, que conectam milhões de pessoas durante 24 horas. Elas se fazem cada vez mais presentes no cotidiano de seus usuários e mobilizam causas e tendências. Eu vejo que a rede social é extremamente importante. Eu acho interessante a forma de comunicação, a rapidez com que as coisas acontecem. acho que tem um ganho maravilhoso poder investir em mídia, em mídia social. Enfim, eu não vejo nenhum problema com isso. Mas quando as redes sociais deixam de ser um benefício para se tornarem um problema, você exporia a imagem da sua casa ou família em muros ou então brigaria com alguém na frente de milhares de pessoas? A princípio, a resposta pode ser negativa, mas é esse o comportamento de muitas pessoas nas redes sociais. Quando você passa da medida aonde você investe a sua vida naquilo, você não faz mais nada sem aquilo. Você não consegue mais viver sem postar nada. Você vai comer, você posta. Você vai dormir, você posta começando a dormir. Tem pessoas que postam entrando no chuveiro. E a gente tem que ter muito cuidado com essa linha aí entre uma certa ética que deve haver de não colocar coisas tão inadequadas desse jeito. Então eu acho que o excesso, ele tende a ser algo que pode se transformar em patologias sociais, inclusive. É grande a liberdade que se tem no espaço virtual e são milhares as pessoas que se conectam e podem acessar suas informações. Mas como então saber o limite do que pode ou não ser divulgado? Antigamente, a preocupação era as crianças estão jogando muito videogame. Na década de 90, me foram feitas algumas enquetes também sobre isso. Videogame, as crianças e tal. Hoje é uma coisa unificada. Não é só a criança ou o adolescente. A criança, o adolescente e o adulto. Nesse mundo virtual, muitas vezes os adultos também nos games, que tem até nos celulares e nos tablets. Então é algo muito maior. E esse excesso leva as pessoas, crianças, adolescentes e adultos, a uma alienação maior. Embora o espaço seja virtual, as pessoas que utilizam são reais. E assim como na interação face a face, é essencial ter ética no que se posta nas redes sociais. Eu acho que isso é algo que é atravessado pela subjetividade de cada um, pela forma de ser de cada um, pela ética pessoal de cada um. É lógico que a gente pode pensar que eu posso achar inadequado uma coisa que você pode não achar. Então é um pouco relativo isso. Mas eu penso que conteúdos desrespeitosos no sentido sexual, no sentido de agressividade, no sentido de desrespeito morais, preconceituosos, eu acho que isso deveria implicitamente já ter uma certa regra. As redes sociais permitem que as pessoas possam se conhecer. Funcionam como um cartão de visitas. Por isso, é importante estar de acordo com quem você é. Hoje, as pessoas de seleção, elas também podem olhar por esse lado. Então eu acho que você precisa, não necessariamente todo mundo é obrigado a ter, porque tem pessoas que realmente não se identificam com isso. E nem acham que essas pessoas tenham que estar fora do mercado. Mas eu acho que é um plus. É algo que também pode ser importante. E principalmente se você tem uma rede social adequada, enxuta, sem tantos excessos. Acho que isso é importante. A partir do mês de novembro deste ano, os estados do Amapá, Amazonas, Roraima, Pará e Maranhão acrescentarão o número 9 à discagem. A alteração acontece a partir do dia 2 de novembro de 2014. Nesse momento, os celulares das áreas com DDD 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o dígito 9 na frente do número discado. As mudanças acontecem nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá e Roraima. A adaptação das redes e usuários acontecerá gradualmente. As ligações marcadas com oito dígitos ainda serão completadas por um tempo determinado. E aos poucos, haverá interceptações e os usuários receberão mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem. O governo do Pará publicou um decreto extinguindo a atribuição e pagamento de gratificações de tempo integral e horas extras para todos os funcionários que atuem na administração direta, autarquias e fundações. No decreto, o governo dá um prazo de cinco dias para que cada órgão governamental se adeque a esta medida. Segundo o governo, o objetivo da medida é garantir o equilíbrio financeiro do Estado, porque houve uma diminuição no repasse de recursos do Fundo de Participação dos Estados. E agora vamos falar sobre economia. Todas as terças-feiras nós recebemos aqui no Nazaré Notícias o planejador financeiro Pedro Loureiro para tratar sobre um tema ligado às finanças. Hoje ele está com a repórter Patrícia Nascimento e vai falar sobre a taxa básica de juros, a Selic. Patrícia. Larissa, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui com o Pedro, que está ao meu lado, a gente sempre lembra que você de casa pode participar pelo 4006-9211. Pedro, para a gente começar explicando bem sobre esse assunto, é melhor dizer o que é a taxa Selic, como ela é calculada. A taxa Selic é a taxa básica da economia, a taxa básica de juros. Ela é calculada pelo COPOM, o COPOM é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. fazem parte dela representantes do Banco Central, do Ministério da Fazenda, os órgãos que definem a taxa. E aí eles discutem, cada um faz sua proposta, cada diretor de área faz uma proposta e diz qual seria a taxa. E assim ela é escolhida. E ela vem subindo desde abril. Ela chegou agora a 10%. Então, o que é que ela afeta no caso dos investimentos, por exemplo? Existe um cenário de alta e de baixa. O que é o cenário de alta? É quando a Selic está subindo, como agora. Então, para esse tipo de cenário, o ideal são os investimentos pós-fixados. Por quê? Porque o investimento pós-fixado, ele é determinado depois, quando você vai resgatar. Ou seja, se está subindo, você tem um favorecimento. No caso de baixa, é o contrário. O ideal é que você pegue um pré-fixado. Porque se a taxa vai cair, você define uma taxa mais alta agora. Vamos dar exemplo, Pedro, de investimentos pós-fixados e investimentos pré-fixados? O Tesouro Direto é o modelo do sistema de comercialização dos títulos do governo, que o governo federal emite. Existem títulos pré e pós-fixados. Nós temos um quadro, que a gente vai colocar agora de novo, que mostra algumas opções de pós-fixado. Nós temos a LFT, que é a Letra Financeira do Tesouro, a NTN, série B. Então, são títulos que você compra, tem a garantia do governo, porque são títulos do governo, e vão ser definidas depois. Então, elas têm sempre a inflação, que é o IPCA, mais algum bônus. A Bolsa. A Bolsa é boa em alta e em baixa. Por que nós estamos falando da Bolsa? Porque a Bolsa, vamos imaginar, ela perdeu em 2013 15%, mas muitos investimentos na Bolsa chegaram a render 50%, 60%. E no caso do CDB, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, ele existe duas opções, duas principais, é o pós e o pré. Segue a mesma regra. O ideal seria o CDB pós. Por quê? Porque ele vai dar um valor X, por exemplo, 1%, 0,5% ao mês, mais algum referencial, que normalmente é atrelado à inflação. Então, se hoje a taxa está 10%, a tendência da SELIC é, digamos, terminar o ano em 12%, vamos dizer isso, não é essa a expectativa, mas 12%, o que é que acontece? Se você definir hoje, numa taxa pré, 10%, você vai perder, porque final do ano ela vai estar valendo 11%, 12%, 10,5%. Se você definir pós, qualquer investimento pós, o que é que vai acontecer? Hoje está 10%, mas quando você resgatar, ela está 11%, 12%, ou seja, você ganha. Então, isso é uma regra, como toda regra tem alguma exceção, até pelos objetivos propostos pelo investidor, mas uma regra geral, bem simples é, cenário de alta de taxa de juros pós-fixado, cenário de baixa, de queda na taxa de juros pós-fixado. Existe um limite para essa variação dessa taxa? Existe algum outro órgão que regula isso, além do Copom, Pedro? Não, a taxa SELIC é definida pelo Copom. O que já houve é algumas alterações na composição do Copom. O Copom já chegou a ter mais de 10 membros, menos de 10 membros, então, isso pode, o presidente da República, que pode, através do decreto, alterar a composição do Copom. Mas é o Copom que define a taxa SELIC. E ela, a gente pensa assim, mas, poxa, por que a taxa SELIC é tão baixa, 10% ao ano, mas eu pago uma fortuna quando eu pego um dinheiro emprestado? É porque ela, vamos dizer assim, ela é a semente para todas as outras taxas. Significa que, quando o governo quer tirar dinheiro do mercado, o que ele quer agora, por causa da inflação, para tentar controlar o consumo, ele aumenta a taxa SELIC, que incentiva o quê? As pessoas a aplicarem o seu dinheiro. Então, isso é uma forma de combater também a inflação, o dinheiro que está no mercado. Então, é o Copom, é o órgão que define a taxa. Tá certo, Pedro. Muito obrigada. A gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra você aí de casa, que você pode participar sempre pelo 4006-9211. Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. As inscrições para concorrer a uma das 140 vagas nas casas de estudantes da Universidade Federal do Pará terminam nesta sexta-feira. As moradias estudantis estão distribuídas nos campos dos municípios de Altamira, Castanhal, Belém, Breves e Tucuruí. O estudante interessado em concorrer a uma nova vaga ou renovar seu cadastro deve solicitar o programa Moradia Estudantil 2014. A assistência tem a duração de 12 meses, mas pode ser renovada. As inscrições devem ser feitas através do edital de seleção da UFPA. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. Neste período em que as chuvas são mais frequentes, ela tende a ser mais comum e afeta tanto homens quanto os animais. No Pará, as chuvas são frequentes no período que compreende os meses de dezembro a maio, conhecido como inverno amazônico. Durante esse período, as preocupações são constantes, tanto no que se refere ao trânsito e alagamentos, quanto no que diz respeito à saúde. E uma das doenças mais comuns é a leptospirose. Bom, a leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira. Qualquer pessoa e animais podem ser infectados por essa doença. A leptospirose é uma doença transmitida principalmente pela urina do rato e pode afetar tanto o homem quanto animais domésticos e silvestres. No caso do campo, seriam os bovinos e os suínos. São as espécies que mais ocorrem a leptospirose. Nesses animais de fazenda, vamos dizer assim, o que a gente vê? Problemas reprodutivos. Então, os animais abortam, tem outros problemas, deixam de emprenhar. Já a nível urbano, a espécie que mais ocorre a leptospirose é o cão. O cão sofre direto com isso, mesmo porque ele convive num ambiente em que, às vezes, tem rato. No ano passado, 189 pessoas foram notificadas em Belém com suspeita da doença. 56 foram confirmadas e 10 morreram vítimas da leptospirose. Os casos são maiores nos centros urbanos, onde há um grande acúmulo de lixo. Se pensar no seguinte, aquelas pessoas que trabalham em locais, por exemplo, garis, essas pessoas que trabalham na rua, tem que se prevenir como? Usando uma proteção. Bota, luva, esse tipo de coisa para não ter o contato com a água ou o esgoto que esteja contaminado com a urina do rato que tem a bactéria. Quem mora nesses locais onde tem muito alagado é uma botinha mesmo para sair para o trabalho ou alguma coisa assim e nunca pegar nada no chão que esteja alagado, principalmente próximo a lixo, lixões, essas coisas assim. Em Belém, muitas ruas alagam durante as fortes chuvas e é comum ver cenas de pessoas transitando por esses espaços. Esse é um grande risco. A leptospira, a bactéria, ela é móvel, quer dizer, ela pela pele ela pode penetrar. A gente sabe que a maioria das vezes nosso pé tem, vamos dizer assim, umas rachadurasinhas que a gente não vê a olho nu, né? Mas pela pele íntegra que a gente chama que é a pele que está normal, quando a gente está em contato com a água ela não fica um pouquinho engilhada? Nesse momento a leptospira penetra tranquilamente. Então, se você está em um ambiente de água com o pé na água direto, teu pé vai ficar, tua pele vai ficando mais maleável. Aí facilita a penetração da leptospira. Minha dica de hoje com os cuidados de saúde é que se você tiver na sua casa formigas, ratos, tomar muito cuidado com locais do pé e domicílio aonde se encontra lixo, concentração de objetos. O lixo doméstico deve ser colocado em recipientes tampados para que esses animais não tenham acesso. E se possível fazer uma dedetização. Agora vamos falar de cidadania. Os eleitores de Ananindeua na região metropolitana de Belém tem até o mês de maio para regularizar a situação eleitoral. Quem não fez a biometria deve procurar os cartórios eleitorais. Cerca de 20% dos eleitores de Ananindeua não fizeram recadastramento, o que equivale a pelo menos 57 mil pessoas. O prazo terminou no último sábado. Os eleitores que ficaram com pendência podem regularizar a situação até o dia 7 de maio nos cartórios eleitorais. O eleitor da segunda zona eleitoral número 72 deve procurar o cartório da cidade nova 2. Já o eleitor da zona 43 deve procurar o cartório que fica na rua José Marcelino em Marituba. É necessário levar um documento com foto e um comprovante de residência. Quem não realizar o recadastramento na justiça eleitoral pode sofrer consequências como não retirar CPF e passaporte, não poder assumir cargos públicos e não receber benefícios do governo como o Bolsa Família. Os vereadores de Belém aprovaram durante uma sessão extraordinária o empréstimo de mais de 90 milhões de reais pela prefeitura para realizar a compra do hospital Porto Dias localizado na avenida Almirante Barroso. O hospital será desapropriado para abrigar o Hospital Municipal de Retaguarda de Belém destinado ao atendimento de casos de alta e média complexidade pelo SUS. E você acompanha ainda nesta edição. Fábrica de Água de Coco em Belém recebe certificado de produto artesanal. Moradores de Altamira que precisam tirar documentos de identidades reclamam do atendimento. Estão abertas as inscrições para o programa de Bolsa de Iniciação Científica. Movimento República de Maús realiza feira de materiais usados. E no quadro de economia voltaremos a falar sobre a taxa Selic. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com uma notícia do Vaticano. O Papa Francisco nomeou hoje o acerviço brasileiro Wilson de Jesus Montanari como secretário do Colégio Cardinalício. Dom Wilson é natural de Sertãozinho interior de São Paulo e trabalha na congregação para os bispos desde 2008. No ano passado o Papa nomeou secretário da congregação para os bispos. Uma fábrica de água de coco natural recebeu o primeiro registro de produto artesanal de origem vegetal concedido pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará. Nossa equipe foi até o local de produção e mostra como funciona o processo. A fábrica fica localizada no bairro do Tapanã em Belém. O coco é extraído nos municípios de Santa Isabel na região metropolitana de Belém e Santo Antônio do Tauá no nordeste paraense. Foram nove meses buscando técnicas materiais e equipamentos que se adequassem à produção. Depois de três meses experimentais o produto recebeu da Adepará o primeiro título de produto artesanal de origem vegetal do Estado o que permite a sua comercialização e garante a fiscalização a cada três meses. Eu achei interessante em colocar o produto no mercado fiz uma análise e realmente eu vi a necessidade de buscar e colocar mais um produto que é 100% natural a nossa água de coco. A certificação é apresentada por um carimbo presente no rótulo do produto. Por enquanto a produção que chega a ser de 500 litros por semana é distribuída em academias panificadoras e lojas de conveniência. O próximo passo é atender as redes de supermercado. A água de coco não sofre adição de conservantes e tem validade de até 10 dias sob refrigeração. O congelamento pode causar a perda de algumas propriedades do produto. O processo e os equipamentos foram elaborados com a colaboração de técnicos da Universidade Estadual do Pará exclusivamente para esse tipo de produção. Três etapas que são a etapa de lavagem a esterilização do produto com hipoclorito e a lavagem com água corrente. E após dessas três etapas o produto ele vai diretamente para a nossa área de envase limpo que no caso é feita a extração e logo em seguida é feita a ultrafiltração e é feito o envase do nosso produto. Então a partir desse momento que o nosso produto chega a etapa final depois de ser envasado e tampado ele vai de imediato para um freezer que é onde ele vai manter um equilíbrio para poder ser entregue aos clientes com qualidade. Vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro conversando sobre a taxa Selic. Patrícia. Larissa você aí de casa pode participar pelo 4006-9211 no primeiro bloco nós falamos sobre os investimentos agora a gente pode falar Pedro de quem está devendo tem uma dívida que contraiu ainda no ano passado e agora esse ano com essa nova taxa da Selic muda alguma coisa? Muda em alguns casos muda a gente tem que lembrar que é sempre o inverso a lógica que a gente usa quando a gente empresta o nosso dinheiro ou seja quando a gente faz um investimento é uma quando a gente está devendo exatamente o inverso então por exemplo quem financiou um veículo ano passado que quando você contrata aquele financiamento você já define a taxa de juros hoje está vamos dizer assim bem porque se fosse contratar hoje em janeiro a taxa maior já pagaria mais só que alguns empréstimos eles tem uma taxa que a gente nem lembra mas ela acaba sendo pós-fixada quais são? cartão de crédito e cheque especial por quê? porque quando você não paga a sua fatura do cartão de crédito ou não paga o cheque especial o que que acontece? você está tomando dinheiro emprestado e está tomando dinheiro emprestado não só pela maior taxa que existe nada cobra mais juros do que cartão de crédito e cheque especial como você está tomando empréstimo a juros de mercado que está valendo ali se a taxa selic sobe ela puxa todas as outras taxas para cima ou seja se você está devendo seria o ideal você começar por onde? por essas nós fizemos um quadro que mostra alguns cuidados e algumas providências que as pessoas deveriam tomar para quem está devendo no caso você pode primeiro procurar aquilo que você que tem a taxa de juros maior a gente tem um quadro tem um quadro que a gente pode mostrar que são as principais providências primeiro você corre logo para ver aonde você deve que tem os juros mais elevados se você não vai conseguir pagar tudo pague logo o que é mais punitivo o que dói mais no bolso depois vá aonde você tem os juros pós como eu disse a gente não lembra que os juros é pós mas no cartão no cheque especial é sempre mês a mês ele vai alterando terceiro não aposta na sorte que às vezes as pessoas estão devendo mês que vem eu vi eu ouvi dizer que vai baixar não vai se baixar baixar pouco e o que você vai pagar nesse mês acaba com qualquer planejamento quando você vai contratar uma dívida nova para quitar uma antiga você tem que comparar as taxas de juros primeiro lugar segundo ver quais são as taxas desses novos créditos porque às vezes o seu débito dependendo da situação é melhor você renegociar com quem você já deve com o seu credor você já deve para ele ele quer receber você negocia com ele outras vezes as pessoas tentam a portabilidade bancária a portabilidade do débito levar aquela dívida para outra instituição lembre bem você está devendo uma que a taxa provavelmente foi contratada menor hoje a taxa está maior sendo uma taxa maior o que acontece provavelmente você já não tem uma boa negociação em segundo lugar a maioria desses empréstimos tem alguma taxa de abertura de crédito uma taxa inicial e o IOF que é cobrado então às vezes vou contratar um empréstimo para pagar o meu débito em outro a taxa de juros está menor ela pode estar menor mas às vezes os impostos que é o IOF e as taxas envolvidas jogam ela para cima então você tem que fazer um comparativo sempre com o custo efetivo total para ver se de fato vale a pena você buscar um novo empréstimo para pagar o anterior da mesma forma essa taxa também influencia no preço de produtos e serviços não é Pedro? não apenas nessas movimentações bancárias não com certeza veja o seguinte a taxa Selic ela é a taxa que inicia o processo da taxa de juros no Brasil então isso na verdade em qualquer país aqui nós chamamos Selic mas todo o país tem isso a taxa básica o que acontece quando a taxa aumenta ela aumenta para todo mundo é o custo do dinheiro se você está na dúvida entre consumir parcelado pagando juros ou aplicar o seu dinheiro e ter esses juros a seu favor isso é uma coisa que fatalmente acontece muita gente não compra ela poupa porque poupar se torna mais atraente com menos dinheiro no mercado os preços acabam subindo quase sempre e também o seguinte o custo de produção também é afetado então não existe nenhuma atividade que não seja afetada por uma subida da taxa de juros ou afeta positivamente ou negativamente mas neutro não existe tá certo muito obrigada Pedro pela sua participação a gente lembra que na próxima terça-feira o Pedro Loureiro estará novamente conosco aqui no quadro de economia você pode participar sugerindo temas para as nossas entrevistas pelo 4006 9211 Larissa é com você obrigada Patrícia a Justiça Federal do Pará concedeu uma liminar determinando o prazo de 2 a 4 anos para que o INCRA conclua a regularização de terras de 14 comunidades quilombolas no estado os territórios estão distribuídos pelos municípios de Salvaterra Cachoeira do Arari e Curralinho na ilha do Marajó segundo a Justiça Federal o Ministério Público contabiliza 1.286 processos de regularização fundiária envolvendo os descendentes de escravos destes apenas 31 tiveram título de propriedade emitido o que corresponde a cerca de 2% das ações segundo o INCRA o Instituto está trabalhando para resolver estes problemas antes mesmo da decisão judicial porém o Ministério Público informou que os processos que envolvem quilombolas do Marajó estão parados há mais de 10 anos em Altamira quem precisa ir ao posto de identificação da Polícia Civil para tirar a primeira carteira de identidade ou mesmo a segunda via encontra muita dificuldade é que o posto que funciona na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos só atende uma vez na semana e com o número de senhas limitado aqui em frente ao Núcleo Regional de Justiça Cidadania e Direitos Humanos de Altamira flagramos o descontentamento das pessoas que vieram tirar a carteira de identidade na frente do órgão este cartaz informa que no mês de janeiro só haverá um dia por semana para agendar o atendimento quem consegue um número entre os 80 na semana é atendido quem não tem essa sorte fica agendado para a semana seguinte dona Luciana teve que chegar de madrugada para garantir que seria atendida eu achei uma dificuldade muito grande aqui uma para a gente chegar aqui se eles veem o inverno debaixo de chuva frio muitas mães com criança de braço e eles não escutam pegam e mandam voltar para trás as crianças dona Idineia com filho de colo diz que é a terceira vez que vem aqui e não consegue atendimento ela também reclama do serviço do órgão de identificação é a terceira vez que eu venho aqui não consigo ser atendida e eu pago táxi também dia de 20 que é 20 reais e não tem dia todo para vir aqui e não fui atendida a senhora conseguiu cênia hoje primeira vez foi hoje que eu vim que eu vejo eles falar televisão que estão dando fecha estão agendando toda terça-feira cadê esse agendamento toda terça-feira né as pessoas que tem prioridade eles tem aquela eles tem direito de atender primeiro criança idosos que vocês sabem que em bancos todos os idosos tem prioridade né e aqui não tem tá errado isso aqui por que que o pobre sofre desse jeito a gente não tem uma assistência como é que se diz digna para as pessoas que precisam aqui nessa cidade cidade crescendo muito movimento muita gente cadê os órgãos melhor para atender a população não tem de acordo com informações de funcionários do núcleo regional de justiça cidadania e direitos humanos há apenas um papiloscopista para atender toda a região e este mês ele está de férias ainda segundo os funcionários a emissão de carteiras de identidade é de responsabilidade da polícia civil que há dois anos fez parceria com este órgão que cedeu o prédio para as emissões das carteiras estão abertas as inscrições para o programa institucional de bolsas de iniciação científica as inscrições acontecem até a próxima sexta-feira dia 31 a repórter Carolina Guimarães tem mais informações no total seis bolsas estão sendo ofertadas o interessado precisa estar cursando uma graduação não ter nenhum tipo de vínculo empregatício ter um bom rendimento acadêmico e estar apto a participar das pesquisas acadêmicas mais informações pelo telefone 3217 6059 as inscrições acontecem até o dia 31 de janeiro Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias naus e paisagens diários de bordo entre Belém e Chaves este é o título do vídeo que a fotógrafa Cláudia Leão apresentará amanhã e quinta-feira na Casa das Onze Janelas em Belém a partir das oito da noite o vídeo é um relato de viagem entre a capital paraense e o município da Ilha do Marajó o projeto tem como convidado o artista Paulo Meira a entrada é gratuita No próximo sábado o Movimento República de Maús realiza uma feira com produtos que foram recondicionados para serem reutilizados o trabalho é fruto da arrecadação de materiais usados e das oficinas de manutenção realizadas na instituição Adson começou a frequentar o Movimento República de Maús no bairro do Bengui em Belém ainda em idade escolar obteve sua formação inicial na escola cidade de Maús quando ela ainda estava sob a coordenação do movimento participou de várias atividades atualmente contribui consertando objetos e móveis doados tarefa da qual se orgulha bastante eu morava no Maranhão aí a minha mãe veio para cá tentar a sorte e graças a Deus ela conseguiu para que pudesse criar gente e aí apareceu a oportunidade com uma senhora que ela era merendeira aqui na escola e me matriculou aqui aí através de mim já veio minhas irmãs e todos os meus irmãos começando a trabalhar aqui aí eu vim primeiro trabalhar na horta gostei inclusive ainda fiz uma no quintal lá em casa o que eu aprendi aqui eu fazia em casa os materiais podem ser doados diretamente no movimento e também são arrecadados durante a chamada grande coleta de Maús com a participação de voluntários em um grande mutirão anual este ano a ação está prevista para acontecer no último domingo de setembro cerca de 300 crianças são atendidas diariamente pelos projetos no Maús os recursos para essas atividades vem da contribuição de sócios solidários ou das feiras de materiais reaproveitados até o que não pode ser recondicionado também gera recurso vira sucata e vai para reciclagem garantia de direito para as famílias crianças e adolescentes que nós atendemos que é a nossa missão da qualidade de vida para as crianças e adolescentes e o segundo é a captação de recursos é garantia recursos próprios para manutenção diária da instituição qualidades com as crianças e adolescentes que atendemos diariamente nas várias oficinas como capoeira como dança musicalização fundado há mais de 40 anos pelo padre Bruno Sec o movimento realiza oficinas de música dança capoeira e cursos profissionalizantes como informática e manutenção de computadores além das atividades de arte e educação o Emaús possui um centro de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes o objetivo de gerar renda é um mas o maior é as crianças nós não só geramos renda nós também ajudamos esse jovem à medida que um educador analisa essa família que não tenha uma cama que não tenha um guarda-roupa nós também estamos atendendo essa pessoa que ela tenha o mínimo de condições A feira de materiais usados acontecerá no próximo sábado dia 1º de fevereiro das 8 da manhã ao meio-dia na sede do movimento no bairro do Bengui em Belém para ajudar o movimento a obter mais informações você pode ligar para os telefones 3779-2700 ou 8830-4706 E antes de concluir queremos parabenizar o município de Castanhal que hoje está festejando 82 anos o nosso abraço para cada um dos 184 mil habitantes da cidade modelo do Pará essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá